Pessoal, vamos dar continuação aí às nossas videoaulas, explicações de funções matemáticas. Isso faz parte da competência 3, o uso do Excel ou Anilhas Google. Então, vamos ver as principais funções matemáticas, vamos ver em partes, tem bastante exemplo, bastante exercício, exemplo com resposta. É fundamental que você leia, faça, não adianta só ficar em cima do que a gente conseguir fazer em sala de aula, porque há necessidade de você praticar, principalmente aqueles que não têm tanta experiência, tanta prática nessa ferramenta. Os exemplos que eu vou estar fazendo, ou as funções que eu vou estar comentando, é dentro do Google Planilhas. Vou mostrar dentro do Google Planilhas. Obviamente o Excel é a mesma coisa. Pode haver pequenas diferenças entre eles, mas 99% ali funciona do mesmo jeito. A primeira função matemática é a função soma. Sem a função soma, a função soma, ela é usada quando eu desejo somar vários elementos. Eu posso estar utilizando o sinal de operação, mas também é possível, vai dar a mesma resposta. Só que se você tiver uma quantidade grande de células para somar, obviamente é muito mais fácil usar uma função. Porque a função, ela tem a possibilidade de eu estar utilizando a forma reduzida. Não necessariamente precisando colocar todas as células, como eu estou mostrando aqui. Basta você indicar a primeira célula que você quer somar, dois pontos, que significa até, e a última célula. Automaticamente o Excel vai entendendo que você quer somar da célula 1 até a célula 3. Ou seja, a célula 2 vai entrar no meio da história. Então, o uso da função, ela permite essa característica do até. E isso fica muito bom quando você tem várias células a serem somadas. Agora, usar o sinal de operação matemática mais também dá certo. Então, às vezes, eu acho assim, é bom conhecer um ou outro. É bom conhecer. Tem hora que é bom usar a operação, o sinal mais, operador matemático. E tem hora que é indicada a função soma. Tem gente que já guarda soma e faz soma para tudo e não utiliza mais em lugar nenhum. Tá bom? Então, aqui é apenas um detalhe muito importante. A gente fala muito do dois pontos, porque ele seria até, né? Então, basta você colocar a primeira célula até a última célula. Mas, eu também posso estar utilizando o ponto e vírgula. Só que o ponto e vírgula eu tenho que ficar colocando um por um. Ele não pega do primeiro ao último. E, às vezes, é isso mesmo que eu quero, né? Eu não quero exatamente do primeiro ao último. Eu quero que eu faça uma soma do lado esquerdo, depois lá no meio, depois lá em cima. Então, eu uso o ponto e vírgula. Mas, a grande maioria das vezes, a gente sempre trabalha de maneira adjacente, né? Células adjacentes. Então, sempre a gente encontra o dois pontos. Aqui, né? Um exemplo. Existe o arquivo pronto, né? Tá lá na sala de aula, é só você baixar. Só que ele não tá formatado. Então, você vai baixar, vai abrir, né? E fazer uma formatação básica. Não precisa ser exatamente igual a essa que está aqui. Passa do jeito que você quiser. E esse exemplo é muito interessante, porque aqui é tudo soma, né? Não tem nada especial. Na coluna G, é a soma de cada vendedor. E nessa tabelinha secundária, ou a tabelinha de baixo, aqui, eu tenho a soma de cada produto. Foi falado em sala de aula que é sempre interessante a gente, ao colocar a função, no caso, soma ou qualquer outra função, é só clicar e arrastar, onde o próprio sistema vai copiar, fazer os ajustes necessários e fazer o calmo. Aqui, legal. Eu faço a soma aqui no primeiro, né? Vê quanto é que deu. Aí, é isso mesmo? É. Clica e arrasta pra baixo. Agora, nesse caso aqui, eu não posso. Porque, apesar de ser tudo soma, mas são posições diferentes, colunas diferentes. Então, se eu clicar e arrastar, ele vai achar que é sempre a coluna C. Não. Esse é a coluna C, esse é a coluna D. Então, assim, na grande maioria das vezes, a gente clica e arrasta, porque a linha de baixo, a fórmula é a mesma. Mas, nesse caso aqui, não. Tá? Então, cuidado. Eu sei que... Eu falei em sala de aula, sempre clicar e arrastar, mas tem casos que não. Tá? Então, tá aí, né? Já com a resposta. Ok? Bom, pessoal. Então, aqui, né? Tô mostrando... Ela já pronta, né? Ela já feita. Então, aqui a função soma. Soma de C5 até F5. Então, soma da linha 5 inteira, né? Se eu clicar e arrastar, ele vai repetir a fórmula tranquilamente. E é isso mesmo que tem que acontecer. Ok? Agora, nesse caso aqui embaixo, ó. Total de camisa. Ele vai somar a coluna C. Então, olha lá. Soma de C5 até C9. Coluna C. Só que na linha de baixo, não é coluna C. É coluna D. Se eu clicar e arrastar, ele já deu errado, né? Ele tá falando que tem 9 calças. E aqui você tá vendo que não tem 9, né? Tá certo? 3, 5, 7, 8. Então, por quê? Porque ele tá achando que é coluna C. Eu cliquei e arrastei, né? Tá? Então, cuidado. O lance de clicar e arrastar, ele é válido? Sim. Mas, você tem que observar, né? Se o resultado deu certo. Tá bom? Raramente, não vai dar problema. Esse aqui eu fiz especial justamente pra dar problema. pra mostrar pra vocês esse detalhe, né? Bom, voltando aqui, né? A gente tem outro exemplo da função C. Esse aqui, o que eu quis mostrar, né? É que na hora que você vai usar a função C, você faz da coluna inteira. Só que se você olhar aqui essa coluna, né? São os gastos da Amanda. Tem hora que eu tenho texto, ó. Se eu quiser colocar a coluna inteira, né? Como eu fiz aqui na resposta, né? Olha lá. Então, D9 até a D18, né? D9 até a D18, tem um espaço em branco aqui. Então, às vezes, a pessoa pode achar que tem que fazer duas vezes, né? Do 130 a 89 e depois do 120. Não. Pode fazer de uma vez inteira. Porque espaço branco ali, né? Ele vai considerar como zero. Não vai dar problema, não. Tá bom? Mas, lógico, você pode fazer só a metade de cima e somente a metade de baixo e depois somar eles. Fica mais complicado, né? Aqui é um outro exemplo. Aqui, o que eu tenho mais complicado aqui é a formatação, né? Olha aqui, ó. Tá escrito na vertical. Aqui eu trabalhei bem a parte das cores também, né? Mas as fórmulas são bem simples, né? Aqui o total é soma e o valor final aqui é uma subtração. Então, o valor disponível menos a soma. Então, vamos lá. Valor disponível menos a soma. Então, apesar do exercício não estar escrito as fórmulas, mas você tem que interpretar e chegar no resultado. Ok? Esse aqui é um último exercício dessa parte de soma, onde eu vou achar o preço total. Aqui é apenas uma formatação um pouco diferente também, né? Então, às vezes a gente vê um pouco diferente. Esse aqui é multiplicação, né? Lá, tá fazendo uma multiplicação. Então, não tem a função soma. Apenas multiplicação. Então, você tem que ter noção que tem que saber soma e as operações matemáticas básicas. Isso aí é fundamental. E tem um último exemplo, né? Que eu não dei tabela pronta nenhuma. Ficaria para você treinar. Tá bom? Aqui ele quer o total por dia, total semanal e a média diária. Então, se a média é uma outra forma que a gente vai estar falando na outra aula. Ok? Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima. E aí Obrigado.